Este é o Mr. Chu. Bonitinho, né? Se mexe, dança, baila, baila, sapateia, uma bonitinho demais, né? E ele vai andar com a gente sempre atrás de nós enquanto nós estivermos mostrando o tênis pra você. Claro, olha, aqui em Miami, eu acho que uma das primeiras coisas que todo mundo procura é tênis, porque o preço dos tênis é mais ou menos 40% mais barato do que aí no Brasil, tá? E a gente tá aqui na loja da Reebok, que é a única Reebok da Flórida toda, onde você vai encontrar toda a linha, não só tênis, como coisas fantásticas. E vamos mostrar, José? Mr. Chu, fica aí, ele é muito grande. Olha, o que que os brasileiros mais procuram aqui? Ok, o que eles mais procuram é tudo o que é para aeróbica, tudo o que é para aeróbica, para corrida. Nós temos toda a seleção de lo que é corrida, aeróbica, cross-training, todos eles procuram. Perfeito, então me fala, quais são os melhores tênis que existem para aeróbica? Ok, em aeróbica, nós temos o último lançamento que a Reebok ha sacado ao mercado, isso é o mais novo, isso é o melhor que já saiu até agora, no momento. Vem com seu sistema de ar em toda a seleção, isso é o melhor, a flexibilidade do sapato é excelente. Para fazer aeróbica é o melhor que tem. Neste momento é a mais alta tecnologia em aeróbica. Este está quanto? Este custa R$ 74,95. Você sabe que... R$ 74,95. Toda vez que a gente fala, desculpe, toda vez que a gente fala de o que tem, de mais novo, quer dizer que são os lançamentos, é claro que tudo que for lançamento é mais caro, tá? Nossos preços não são... Você vai encontrar muitas promoções, aqui também tem altos descontos, promoções, liquidações, né? De tênis que para eles não são tão importantes, mas para a gente estão mais do que bons. Um tênis bom para jogging, qual que é, José? No, neste momento, nós o que temos para jogging é um dos melhores. Que bonito, né? Já falamos da tracción do sapato. A tracción é, de lo melhor, estamos falando de que tem uma suela de aire, que o que faz é ter mais flexibilidade e, ao mesmo tempo, um amortecedor. Certo. Para que sejam corredores de larga distância ou de corta distância. Ok. E isto temos tanto para homens como para mulheres, também de lo mais novo. Muito bonito. Este é o quanto? Este está em R$69,95. Assim como temos este de R$69,95, também temos sapatos que são um pouco mais caros ou um pouco mais baratos, dependendo da tracción da suela. Perfeito. Porque a variedade que você encontra aqui é muito grande. Então, tem desde o tênis mais simples até o mais sofisticado. Uma coisa que eu queria mostrar para você, em cada vi, é este carrinho. Eu achei bárbaro. Eu realmente nunca tinha visto. Você que faz jogging e não pode deixar seu bebê em casa, você não vai deixar de correr. Você coloca um carrinho feito para o bebê correr com você, tá? Então, você vai fazendo seu Cooper normalmente. O bebê fica bem acomodado. É um carrinho com uma grande estabilidade. Olha, é fanta. É uma ideia genial, né? Eu adorei. Você, quanto está? Ok. O preço deste é de R$299,95. Estamos falando que este é porque não é um carro normal. É um carro que estamos falando que é feito de grafito. Não pesa nada. Isso é difícil, maravilhíssimo. E mantém a mesma velocidade que o corredor. Mantém a mesma velocidade se o corredor for suave. Ele tem o seu movimento, se desliza suavemente. Se corre duro, vai duro. E o filho, que é o importante, vai bem acomodado e seguro. Bem sujeito, seguro. Bárbaro, bárbaro. Olha, aqui no Reebok você vai encontrar, mas como é que eu vou te mostrar tudo, né? Tem também a parte de confecção deles, de camisetas, amoletons, jaquetas. Olha, o que você quiser da Reebok, não se esqueça que esta é a única loja Reebok da Flórida, portanto é indispensável, né? Você quer encontrar o Reebok direto para cá. Direto. José, vamos dar o endereço? Aqui junto com o Mr. Xiu. Qual é o endereço daqui, aqui no downtown? O endereço é 148 East Flagland, downtown Miami. Tá, fácil, fácil. Você vai achar super fácil. Ele vai estar aqui? Ele sempre está aqui. Sempre. Ele adora ficar com essa roupa dentro desse inflável. O dia inteiro ainda dança, sapateia, canta e vende o tênis para você. Não é demais? Espero que tenha mais tênis aí. E aí Obrigado.